Uma vez bem-vindos, recebo uma pergunta de um amigo muito, muito interessante. Escordatura, pode atrapalhar o instrumento, o ajuste do instrumento? Gostaria que você discorresse sobre isso. Excelente pergunta. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso. Antes, como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando, tá bem? Tendo dúvidas, podem colocar aqui. Antes de entrar no assunto, gostaria de fazer um convite para vocês. Estamos fazendo um trabalho monumental, fantástico, no Conservatório Imperial. É um trabalho raro, que vocês não vão achar informação tão facilmente assim. E, por isso, eu coloquei aqui embaixo um link, onde você entra neste link, que vai receber muitas informações de forma, é praticamente um pequeno curso, daquele que a gente ministra de forma 100% gratuita. E basta entrar neste link que você vai receber toda essa informação, tá bom? Está aqui embaixo. Entrem lá que vocês vão gostar. Fica esse convite que eu estou fazendo aqui para vocês, tá bom? Voltando para cá. Escordatura prejudica o instrumento? Vamos entender primeiro o que é isso, né? Alguns, os italianos, salvo erro, falam escordatura, né? Se tiver alguém que é italiano aqui, pode corrigir a minha pronúncia. Ou que saiba falar italiano. O que que acontece? Algumas peças, normalmente as exóticas, exigem, e está lá na partitura, que o músico utilize outra afinação no instrumento. Isso não é muito comum, assim, no meio adito. Usa outra afinação, né? E aí você, por exemplo, no violoncelo, ao invés de usar a corda sol, na afinação de sol, usa o fá. O dó, ao invés de usar o dó, usa o si, o si bemol. Então existem algumas opções, algumas variações de escordatura. Ou seja, você alterar a afinação natural do instrumento, tá bom? É claro que ele já sofreu alterações. É claro que o período barroco, a afinação era diferente, né? Quando Vivaldo escreveu as quatro estações, o lá era diferente deste lá, né? Ou lá hoje, a maioria das orquestras usam 442 hertz, o barroco é 438, às vezes até mais baixo, né? Por causa do tipo de corda, que era a corda de tripa, enfim. Às vezes a pessoa que propõe fazer algumas maluquices no instrumento, né? Nem conhece essa história e esta evolução. Muito importante. Enfim. Em escordatura, você altera essa afinação. A pergunta dele é, isso prejudica o instrumento, né? Antes de eu responder, se prejudica o instrumento ou o ajuste, eu vou fazer alguns adentos, tá bom? Adentos estes são o seguinte. Isso não é uma coisa que você fala, ah, eu vou usar tal afinação hoje. Ah, eu vou usar tal afinação hoje. Não é assim. A partitura é escrita para isso, existe um motivo. O compositor escreveu pensando naquilo, tá bom? É uma coisa que vem escrita na partitura. É igual com surdina e sem surdina. Quando eu falo de surdina, neste caso, estou falando de orquestra, não é de apartamento. Você põe quando o compositor determina. Você tira quando o compositor determina. Pizzicato. Você faz o pizzicato? Quando o compositor escreve pizzicato, ou pizzi, né? Beliscado, italiano. Não é, ah, agora eu quero pizzicato. Agora eu quero staccato. Não é assim. Está escrito na partitura. Por que eu estou dizendo isso? Ah, eu vou fazer escondizatura aqui. Não, não. Está escrito, tá? Agora respondendo, ou entrando na dúvida do nosso amigo. Não. Não prejudica o instrumento ou o ajuste. Porque aquilo é momentâneo e você vai voltar. O que ocorre é que, se a corda está muito baixa, nós já falamos, né? Muitas das vezes, antes de eu fazer o vídeo, eu recebi algumas perguntas assim. Não, Felipe. Algumas perguntas não. Algumas afirmações. A corda Mi está mais baixa entre o espelho e a corda do que a corda Sol. Está errado, né? Então, às vezes, o desconhecimento, ele é atrevido, né? É claro que está de alturas diferentes. Por quê? Elas têm frequências diferentes. Uma nota aguda, ela tem maior frequência, ou seja, maior número de vibrações em hertz por segundo e menor amplitude, menor movimentação. Ela é muito mais rápida e mais curta. Já uma nota grave, ela tem maior amplitude e menor distância. E maior distância, perdão. Ou seja, a corda grave, maior distância, aguda, menor. Por isso as cordas graves têm maior distância do espelho. É assim, né? Então, retomando. Por vezes, uma corda grave, se a gente faz corda de altura e ela fica mais baixa, mais grave ainda, ela pode ter um movimento mais amplo. E se o instrumento está com uma distância dentro do padrão ainda menor, ela pode trastejar com mais facilidade. É a única questão aí que eu vejo que pode alterar, tá bom? Então, também, se o instrumento não está bem ajustado, esse desafio na fina, desafio na fina, desafio na fina, pode trazer alguns desfiamentos. Mas isso é resolvido na sonorização e na manutenção periódica, tá bom? Ou seja, a corda de altura não vai trazer nenhum grande problema prejudicial para você. Espero que quem perguntou tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.